A grande semelhança entre Eugênio Lima, o garoto valentão do filme O Segredo dos Animais, com o vilão de Mega Man Titã, gerou um meme viral, imaginando o Eugênio crescendo e se transformando no Titã. Os memes usam um formato de comparação, dando qualidades negativas ao garoto Eugênio, e logo em seguida, conforme as batidas da música aumentam, mostra sua transformação para o personagem Titã, representando uma figura de poder com qualidades superiores. A música utilizada nesses memes é Close Eyes, do DVRST. O meme começou em 24 de setembro de 2021, com o usuário do TikTok Federico Garatia publicando o meme do Eugênio se transformando no Titã, ao ritmo das batidas da música Close Eyes. O vídeo viralizou, recebendo milhares de visualizações. Logo após a viralização no TikTok, o meme se espalhou no YouTube, e os usuários estão utilizando o meme para expressarem suas ideias de forma séria ou irônica, sobre diversas coisas. O personagem Eugênio tem semelhanças com outros, além de Titã, que até mesmo virou um meme. Titã é o antagonista principal do filme Mega Man de 2010. Ele era apenas um cameraman inocente nerd, mas após ganhar os poderes de Mega Man, vendo que não conseguiria conquistar a Rosane Rocha, se tornou vingativo e cruel. E o garoto valentão Eugênio do filme O Segredo dos Animais é desagradável, desonesto e mal criado. E a semelhança entre os personagens de ambos os filmes não é só na aparência, mas também em suas personalidades. A criação do meme irônico mostrando o crescimento do Eugênio se tornando o Titã foi a forma de imaginar uma versão poderosa do Eugênio adulto, o que combinou perfeitamente devido suas semelhanças em vários aspectos. E contudo, os usuários não só criaram uma própria evolução de vilão, juntando dois filmes, como formato para expressarem suas ideias, o que torna o meme muito mais duradouro. Esse é o meme Titã antes e depois. Para mais vídeos, se inscreva no canal. E se você curte memes, assista a nossa playlist Explicando Memes. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri